A superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, foi exonerada da função nesta terça-feira. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Em entrevista exclusiva ao portal Em Tempo, Rebeca afirmou que a saída dela se baseou no momento político pelo qual o país passa. Ainda, segundo Rebeca, ela não deve mais compor o governo do presidente Michel Temer. A ex-deputada federal ficou no cargo durante um ano e sete meses. Quem assume agora a função interinamente é o superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Marcelo Pereira. A cheia preocupa os moradores do distrito de Cacau Pereira, em Iranduba. Muitos bairros já estão tomados pela água. A Defesa Civil do município espera agora a ajuda do governo para atender as famílias afetadas. Ao todo, 30 municípios aqui no estado já decretaram situação de emergência. A água invadiu o ramal e trouxe um cardume de jaraqui. Os peixes tentam voltar para o rio. O vídeo foi gravado na zona rural de Iranduba, que está com 100% da produção comprometida por causa da cheia. A área rural já temos um levantamento da produção que foi totalmente perdida, 100% perdida da produção da área rural, que é o Solimões que a gente fala. Cacau Pereira está em situação de emergência. A subida do Rio Negro mudou muita coisa por aqui. Aqui no distrito de Cacau Pereira são 2.500 famílias atingidas pela enchente. E muitos bairros estão submersos, como este, o Nova Veneza. Foram os próprios moradores, inclusive, que construíram esta ponte. Andar por aqui exige muito cuidado para algo pior não acontecer. A gente vem e tira a tábua da própria casa da gente para colocar aqui. Quando a Defesa Civil não tem, a gente tira e coloca. Algumas tábuas estão rachadas e boa parte da ponte não tem corrimão. Dona Francimara mora nesta casa. Segundo ela, até levar as crianças para a escola tem sido difícil. Tem criança que todo dia vai passar para ir fazer alguma coisa, então ir para a aula cai na água. Aí fica difícil a situação, até para as crianças irem para o colégio. Os pequenos são uma preocupação. O filho mais novo de Priscila estava doente. É que junto com a subida das águas, vem lixo e muitas doenças. Ele pegou doença, ficou com diarreia, o outro também. As crianças ficam doentes? Ficam bastante doentes. Se não cuidar, Deus é livre. É fácil entender porquê. É que por mais difícil que seja acreditar, a água do rio, mesmo contaminada pela sujeira, é usada pelos moradores. Vocês usam a água do rio para alguma coisa? A paz, de vez sim, de vez não. Vocês usam para que quando usam? Para tomar banho, para lavar louça, roupa, tudo em que a gente usa. A Defesa Civil de Iranduba sabe que a situação é difícil. Os 30 mil reais usados para a construção de pontes e com a logística dos técnicos foram insuficientes. Estamos esperando a ajuda do governo do estado e também federal, né? Que é para justamente atender mais famílias ainda, porque pelo visto essa enchente vai ser uma das maiores. No estado, já são mais de 54 mil famílias afetadas pela cheia. 30 municípios estão em estado de emergência, 15 em alerta e 3 em estado de atenção. Os dias de calor já chegaram aqui em Manaus, mas ainda não é verão. O clima na Amazônia passa por uma fase de transição do período chuvoso para o seco. Tentar fugir do calor sempre foi um desafio para os manauenses. E depois de um período chuvoso, agora nós vivemos dias quentes e abafados. É meio complicado o nosso clima, né? Que tem horas que está quente demais e aí lá cai a chuva, né? Mas eu prefiro a quente mesmo, né? Porque a chuva... Ultimamente está fora do comum, entendeu? Está muito quente. Eu trabalho na rua e percebo que está cada vez mais forte. A gente reclama de tudo, né? O tempo quente, o frio, mas conforme Deus permitir, está bom demais. Mas eu prefiro o mesmo sol. Segundo o IMET, nos últimos dias a temperatura chegou a 33 graus. E esse calor todo é porque o clima em Manaus passa por uma fase de transição. E como as chuvas estão abaixo do normal, é comum que fique mais quente. Por estarmos nesse período, é comum termos dias com pouca nebulosidade, temperaturas bastante altas, dias bastante secos, que lembrem o período menos chuvoso, ou o verão amazônico. Mas também é comum que ocorram dias com bastante nebulosidade, com chuva e temperaturas mais amenas, que lembrem lá o período conhecido por inverno amazônico. Segundo o IMET, não tem uma data certa para começar a estação seca, que é o famoso verão amazônico. Mas geralmente acontece a partir da segunda quinzena de junho. E a temperatura na cidade deve chegar a 35 graus. A gente costuma dizer que os meses, a partir da segunda quinzena de junho, normalmente está estabelecida a estação menos chuvosa. E aí vai até final de setembro, início de outubro. E os manauenses, como já são acostumados com o calorão, já se previnem. Geralmente eu chupo um picolézinho, bebo uma água, né? Eu uso chapéu para ter o solar um pouco e para poder aguentar, senão não dá. A fase de transição do período chuvoso para a estação seca deve terminar na primeira quinzena de junho. Depois do intervalo, o homem suspeito de roubar um carro na zona centro-sul de Manaus é morto durante uma troca de tiros com a polícia. E a gente mostra que nos próximos meses, a TV em Tempo vai chegar a todo o interior do Amazonas. Já, já!